Vamos lá então, eu tenho uma Karambit Doppler, uma Bayonetta M9 Vamos fazer as contas, faz as contas aí pra mim rapaziada, desses itens que eu vou falar só 3.200 reais, vamos arredondar né, a M9, mais 7.000 A real é que o FMX e a grande maioria do chat ali que estava na live no momento Não fazia ideia de quanto realmente valia cada item E quem falou alguma coisa provavelmente deu uma perspectiva muito falsa de quanto realmente vale o inventário do Lincoln Lau E o pior, ele correu um sério risco de ser escamado e de acabar aí perdendo muito dinheiro Esse vídeo aqui, acima de tudo, ele é importante Nesse vídeo, eu irei mostrar para vocês o inventário da FMX e quanto valem suas principais skins Além de, de uma vez por todas, porque eu não aguento mais receber DM no Instagram, no Twitter, no e-mail perguntando Pô cachorro, avaliando a minha skin, quanto que vale, quanto que eu pago, quanto que eu vendo De uma vez por todas, eu irei ensinar como você faz para descobrir o real valor da sua skin Ou o real valor de qualquer skin, porque é importante tanto na hora de comprar quanto na hora de vender E o mais importante, deixa eu deixar bem claro Esse vídeo não é uma dica de investimento E eu também, eu estarei passando esse ensinamento com o intuito de divulgar algum site Eu só quero ensinar vocês a descobrir o valor real da sua skin, quanto que ela realmente vale Não é o que está na Steam, não é o que está no CS.money, por exemplo Não é pegar o valor do CS.money e tirar 30% Não, não é assim Nesse vídeo, você também vai entender o porquê de várias lojas brasileiras, na verdade, a grande maioria Quando você chama eles lá no Facebook para vender a sua skin Porque eles oferecem tão pouco nela E com certeza eu vou ter que escutar a besteira de algum dono de loja Que vai me chamar no privado para falar besteira Mas enfim, tô nem aí Vamos para o vídeo O melhor site para você ganhar skins abrindo caixas de CSGO É o CSGO.net O mais confiável, seguro e com as melhores probabilidades do mercado Na hora de depositar, utilize o cupom COPA Ganhe 40% de bônus E participe do sorteio especial Skins da Seleção Brasileira Só skin amarela, verde, azul e só skin cara CSGO.net, link do site e do formulário para quem usar o cupom participar do sorteio na descrição Insane.gg O melhor site para você dar um upgrade com suas skins E multiplicar o valor do seu inventário No primeiro depósito, utilize o cupom CACHO1337 Que ganhe 100% de bônus Ou seja, dobra o que você depositar Para mais depósitos, cupom DOG 30% de bônus Insane.gg Acesse agora O Rian tem o inventário mais caro do Brasil Avaliado Sejam bem-vindos a mais um vídeo Aqui no canal CACHO1337 Rapaziada, vi aqui nesse corte da live do FNX Onde ele analisa ali as suas skins Muitos que ele nem sabia que tinha Foi pegando de patrocinadores Mas enfim Ele decidiu abrir o inventário Ver o preço das skins E duas coisas me incomodaram Primeiro, ele está avaliando as skins pelo preço da Steam O que é errado? Mas tudo, hein? Ele não tem obrigação nenhuma de saber Mas eu vi ali também No momento Que, pô, 90% do chat Meio que nem sabia o que estava falando Tá ligado? Mas isso é normal Até hoje as pessoas não sabem avaliar de maneira correta uma skin Então ele quer vender a skin Ver o preço na Steam Mas não é o preço da Steam que vale Aí entra no CES.money Que é o maior Não o melhor Mas o maior site do mundo O mais famoso Ele entra lá Mas que vale mais ainda Nem Steam Nem CS.money Vamos reagir a esse clipe todo do FNX Em 2 minutos e 50 segundos É rapidinho E aí depois eu vou até a Steam dele Analiso as suas skins E uso o inventário dele E o cálculo ali De avaliação do seu inventário Para explicar para vocês Como descobrir o preço real da sua skin no CSGO Safe? Vamos lá, então Vamos lá, vamos lá Eu tenho uma Carambit Doppler Gamma Doppler Bayonetta M9 Brightwater Vamos fazer as contas Faz as contas aí para mim, rapaziada Desses itens que eu vou falar só 3.200 reais Vamos arredondar, né? A M9 Mais 7.000 Essa Carambit minha Mais 6.500 Essa outra Carambit Essa Butterfly Mais 8.600 Tem caras, por sinal Vou pegar os itens pica, né? Vamos ver Passa Aí eu tenho Mais essa aqui É mais 5.500 Aí essa aqui Mais 1.000 Aí, ó Tô falando que é perigoso Ele clicou em uma Flip Rubi Disse que vale 1.700 Nesse momento Se tivesse alguém sacana Poderia chegar e falar Ó, FNX Seguinte Tô vendo essa sua flip aí De 1.700 Eu pago Agora 3.000 reais E ele ia vender Na hora Pô, cara Tô oferecendo quase o dobro Mas Provavelmente Ele não sabe Que não é uma Flip Doppler comum É uma Flip Doppler Rubi Vale muito mais Que 3.000 reais E o perigo De você analisar Uma skin na Steam É exatamente esse A sua skin pode valer mais De acordo com o paterne Porque a Steam Não diferencia ali O paterne da arma Como também Na maioria das vezes Ela vale muito menos Do que tá lá Então há casos e casos Mas eu achei importante Aqui citar Da Flip Rubi Que pra quem não tá ligado Essa skin não vale 1.800 reais Uma Flip Doppler Comum Vale 1.800 reais Nem isso Pra ser sincero Menos A Flip Rubi Está avaliada Em cerca de 1.600 dólares O que dá Quase 9.000 reais Então olha o risco Que o FNX correu De ser escamado Vamos continuar Mas essa luva Não tem preço Alguém sabe o preço Dessa luva 2 reais Alguém sabe o preço Dessa luva Mais essa butter Aqui 8.800 Eu tenho mais Essa luva aqui 2.300 Muito item mano Muito item caro Eu tenho essa igua Aqui 1.100 Essa igua aqui Caralho Poderosa 300 reais Poderosa 1.200 Essa M4 Eu tenho o adesivo Aqui FNX 100 real Essa AK Minha Stash Track Quanto que está valendo Stash Track Com adesivo FNX Na ponta Não sei se conta Essa AK Eu compraria a dele Porque é bem simbólica Ele tem ela Há muito tempo Muito tempo Eu tenho essa outra Butterfly Que não tem preço Que eu não sei Quanto que é Stash Track Por que alguns itens Não tem preço Na Steam Porque esses itens Não estão anunciados Na Steam A Steam tem um limite Você não consegue Anunciar nada Aqui no Brasil Por mais de 7 reais Se não estou enganado Ou mais de 10 mil Não tenho certeza Então quando o item Teoricamente ultrapassa Esse valor Ninguém anuncia na Steam Anuncia em sites Para pegar a grana Afinal quando você Vende na Steam O dinheiro fica preso Então é isso que aparece Que não tem valor Mas dá para descobrir também Eu vou ensinar Block fade É bem cara Caralho 7 conto A block fade Bem cara mesmo Aí eu achei mais faca Gente 3 e 300 Ele está cheio 4 mil essa quote Mais 3 e 300 Essa quote Deu quanto aí Vocês estão fazendo a conta Essa USP aqui 200 real Essa USP aqui 900 E mais Acho que não vai ter mais nada Acabou Acabou né Quanto que tem aí Tem um 70k Primo Será Não sei Não sei Vamos descobrir Então vamos lá Estou na Steam Do FNX Deixa eu adicionar ele aqui Aceita nós Primo Vamos abrir aqui O inventário dele Já dá para ver Que ele está com mais faca Deixa eu ver se ele ainda está Com aquela Felipe Rubi Felipe Rubi A gente está aqui Bom Bom que ele não vendeu Quer dizer Bom que ele não vendeu Para alguém que talvez Estava na intenção De passar a mão ali nele Mas Vamos começar a contar Esse inventário do FNX Óbvio que eu irei ignorar Essas skins baratinhas Como essa Desert Eagle Por exemplo Que gosta menos de 5 reais Vou focar só nas facas Luvas E itens mais caros Como a Block fade M4S Enfim Vamos lá Canivete Sabedoria Um canivete lore Factory New Pesquisando na Steam Vemos aqui Que Esse canivete Mais barato Está anunciado Por 2.923 3 mil reais Praticamente Porém a última venda Foi por 2.400 2.200 Mas quanto que está custando? Exatamente Eu quero números exatos Quanto que está custando Esse canivete? Para acompanhar o mercado E sempre que eu quero saber O preço de alguma skin Eu utilizo o Price Empire Só para deixar bem claro Que isso não é patrocinado Até porque esse site Não ganha Não tem como você depostar dinheiro aqui É só um site de consulta Inclusive aqui no Brasil É crime Você fazer uma propaganda Sem indicar Que você está fazendo uma propaganda Então isso aqui não é propaganda Isso aqui é um conselho É só um site de consulta Então vamos pesquisar aqui Flip Lore Vai aparecer todas Desde Nova de Fábrica Até Veterano de Guerra Também aqui Nas versões StatTrek Queremos saber o preço Da Factory New Então clicamos aqui E aí Ele vai listar O preço Dessa skin Em praticamente Todos os sites internacionais Então tem LSS Go Empire RSS.money Buff Buff Market Um site Porém O que importa É o Buff O Buff É o que importa O preço do Buff Sempre será o preço real Da sua skin O Buff Pra quem não sabe É um site chinês Onde as pessoas podem comercializar skins Eu utilizo o Buff Apenas para consulta de valor Eu não gosto de vender no Buff Nem de comprar Porque você não consegue Por exemplo Fazer um Pix Pra colocar saldo Aqui no site Cartão de crédito Não Você tem que comprar Reninbi Que é a grana chinesa De alguém que tem essa grana Aí a pessoa Mano é muito rolo Tipo A pessoa tem que depostar Na sua conta Envolve muita confiança Então por isso que eu não gosto do Buff Eu uso o Buff apenas para consulta Consulta de valor Então o Buff aqui Mostra Que a skin A Flip Lore Tá valendo 2.495 Reninbi Pra descobrir esse valor É só colocar aqui RMB Ou CNY RMB Vamos colocar Ó Pronto Já fez a conversão Preço real De uma Flip Lore É de 1.877 Vamos adicionar aqui na calculadora Então Quando você for comprar uma skin Se você quer comprar uma Flip Lore Por exemplo Você vai aparecer alguém falando Ó Compra aqui minha Flip Lore Mano Eu vou vender ela 10% abaixo do valor da Steam Mano Não vale a pena Porque a Steam Ela tá 2.900 O cara vai tirar 10% Vai tirar 290 reais Você vai pagar 2.600 Que seja 2.500 E uma skin que vale 1.800 Então a gente começa a explicar Como funciona o mercado Da maneira correta Então vamos adicionar aqui Na conta alimentar da FNX 1.870 Vou colocar Flip Lore Vamos pra próxima Bayonetta Slouter Nova de fábrica Essa daqui tem um pattern legal Mano Tem um pattern de diamante Pode valer mais Na Steam A mais barata anunciada Por 2.900 Preço real 393 dólares O que dá 2.100 reais Vamos adicionar Eu vou pular aqui Para essa borboleta Depois eu vou somar Das outras skins Porque é importante Falar sobre as facas Doppler Afinal Cada uma possui um preço Essa por exemplo É uma Phase 1 Pra quem não tá ligado Skin Doppler tem Fase 1, fase 2, 3, 4 Ruby, Safira e Black Pearl A fase 1 É uma das mais baratas Se não a mais barata E aí é muito simples A gente pesquisa aqui Butterfly Doppler Factory New E ele vai dar todos os valores Valor do buff Da Phase 3 Valor do buff Da Phase 1 1.150 dólares Valor do buff Da Phase 4 Valor do buff Ruby, Safira Safira, 11.000 dólares A Ruby, 6.200 Mais a Phase 1 1.150 Que dá 6.200 reais Na Steam 8.500 Né, então É bizarro Ao mesmo tempo que Do outro lado Temos o inverso Temos aqui O canivete Doppler Que eu falei pra vocês Que no caso é uma Doppler Mas é uma Doppler Ruby Completamente vermelha Tá nítido Que a Steam vai classificar Como uma Flip Doppler comum 1.600 Sendo que A Flip Doppler Ruby 1.600 dólares Dá Papo de 8.700 reais Tudo bem, dog Você já mostrou pra nós Como descobrir o preço real Da skin Mas onde que eu vendo Se o buff não vale a pena Se o buff é muito complexo Tem que comprar Moeda chinesa E que Pô, você tem que confiar Na pessoa Aí eu recomendo A Dash Skins É propaganda que eu tô fazendo agora? É Mas é a propaganda Mais honesta desse Brasil Não tem nenhum site do Brasil Melhor pra comprar e vender Do que a Dash Skins Porque ela não compra Ela nem vende Ela até tem essa opção Mas é você que anuncia aqui Então quando você for vender A sua skin Você consulta o preço do buff E anuncia aqui na Dash Pelo preço do buff Espera alguém comprar E quando você for comprar uma skin Faz uma análise semelhante Eles tem a opção De vender instantânea Não vale a pena Eu sou patrocinado pelos caras E eu digo pra vocês Não vale a pena vender De forma instantânea A não ser que seja uma urgência De você precisar do Pix agora Nesse momento Aí vale a pena Mas caso contrário Consulta o preço E aí anuncia a sua skin É assim que você vende a sua skin Da maneira mais segura E pelo preço correto E se você for depositar Uma grana aqui no site Pra comprar Usa o meu cupom DOG Pra me ajudar Cupom que te dá 2% de bônus Ou seja Deixa a sua skin mais barata ainda Confia no que eu tô falando Ofereça a sua skin Pra todos os sites brasileiros Lá no Facebook Ou sei lá onde eles estão comprando Depois compara com o preço real No buff Aí você vai entender Qual que é a estratégia Pra ganhar dinheiro Comprando skin no Face Tá ligado? O cara compra muito menos Do que vale E depois vem com a desculpa De estar mais barato que no Steam Sendo que estar mais barato Que no Steam não importa Vamos Pro trabalho difícil aqui Somar o inventário do FNX E dar o valor médio Do inventário dele Lembrando rapaziada Que quando você anuncia a skin Pelo preço do buff Você vai ter que esperar Alguém interessado na skin comprar Se você precisa vender Com urgência E é o que acontece Eu pelo menos fiz isso Você negocia a skin Por 90% 80% 85% Do valor do buff Eu quando vendi as minhas skins Pro Anomaly Por exemplo Eu vendi tipo mais de 500 mil reais De uma vez Eu negocia as minhas skins Dá com ele Por mais ou menos 85% 90% Do valor do skin do buff Então vocês queimvaliar 1000 dólares no buff Eu vendi por 900 850 Porque ele tava comprando ali Tudo de uma vez Enfim Carambit Urban Masked Testado em campo 279 dólares 279 dólares 2500 reais Isso aqui vai ser difícil Eu vou fazer a soma de tudo Em dólar E depois eu converto Aí você mais faz do que Ficar convertendo um por um tal Por enquanto deu 3833 dólares Rapaziada Fiz o cálculo aqui Bem Nessa primeira página Eu calculei todas as facas E as três luvas Ignorei o resto Nessa segunda página Eu ignorei Muitos skins Que eu poderia somar Mas eu preferi Somar apenas As duas facas E a luvinha verde Na terceira página Eu calculei apenas A Butterfly Tiger Tooth E a luva Fate Quarta página Apenas Desert Eagle E a WP Graffiti Foram somadas Aqui Fire Serpent E a Butterfly Boral Forest Não somei os adesivos Até porque a maioria São bem baratinhos Aqui também não somei nada Aqui eu calculei a Glock Fade Aqui eu somei a Desert Eagle Factory E o StatTrek As duas M4-1S A luva E a faca Depois disso Não somei nada Literalmente nada mais Mas enfim Com isso Podemos dizer Que o inventário do FNX Vale no mínimo 15.400 dólares O que dá 10 reais Cerca de 83 mil reais É muita grana Óbvio que se ele quiser vender Tudo de uma vez E de maneira instantânea Ele tira 10% desse valor Talvez 15% no máximo Mas é o preço Primeitário do FNX Na real um pouquinho mais Porque tem ali algumas skins De 300 reais No máximo 400 Enfim Galera eu espero de verdade Que vocês tenham aprendido Com esse vídeo E o mais importante Que vocês compartilhem Com todos os seus amigos E assim A comunidade de skins Acabará sendo cada vez melhor Cada vez mais correta Com mais conhecimento Óbvio Com esse conhecimento divulgado E tem muita gente Que vai deixar de ganhar dinheiro Porém O mais importante É que vocês deixarão De perder dinheiro Confia no que eu estou falando Eu não fiz esse vídeo Para isso Mas a Dash Skins É o melhor site Para você vender E para você comprar Também quando você encontra Alguma skin anunciada Pelo valor correto Mas com todo mundo Anunciando o valor correto Muda também Para quem vai comprar Então melhora todo o ecossistema Faz o seguinte Não acredita no que eu estou falando Vai e pesquise Você verá que eu não estou mentindo A Dash Skins É sim o melhor site Para quem mora aqui no Brasil E é isso aí rapaziada Só lembrando Dois vídeos novos Todos os dias Se você curtiu um conteúdo De qualidade Relacionando a Dash Skins Esse é o canal perfeito Para você Então se inscreva aí embaixo E passe aqui por conta própria Todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo É isso aí mano Eu e o Ian Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo No canal Que eu te amo 337 Falou Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON